A CIDADE NO BRASIL 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 De fato, parece extraordinário ver que os três casos, San Antonio, Roswell e Aztec, ocorreram a poucos quilômetros do laboratório. De acordo com os registros históricos, ao redor de Trinity e de Los Alamos, existem diversos relatos da presença de estranhos objetos no céu. Robert Oppenheimer, em uma correspondência enviada a Albert Einstein, se queixava de sua constante presença perto do único lugar do mundo onde se praticava a fissão nuclear. Estas visitas aconteceram semanas depois da culminação do Projeto Manhattan, o que nos permite relacioná-las com a detonação do primeiro teste nuclear. Segundo o memorando de Guy Hotel, destinado a Edgar Hoover, a causa por trás das quedas provavelmente é a presença de alguns radares instalados na região e que utilizavam micro-ondas. Estes radares que foram descontinuados pelo perigo que representavam, não apenas para a aviação, mas também para aqueles que os operavam. Estes radares protegiam Los Alamos contra possíveis ataques. E mesmo tendo saído de operação antes de 1950, eles muito provavelmente foram a causa da queda de tantos objetos que foram atraídos até a base militar mais vigiada do mundo. Nesse primeiro episódio de Os OVNIs dos Alamos, vamos focar nas duas investigações menos conhecidas devido à sua localização remota e pequena população. Em especial, no evento ocorrido em San António, exatamente um mês após a detonação e que antecedeu os eventos em Roswell, em dois anos, e os de Aztec em três. Trata-se de um evento que foi mantido em segredo até hoje por 75 anos e agora as duas primeiras testemunhas norte-americanas deste singular fenômeno querem que o mundo conheça sua extraordinária história. Em 16 de agosto de 1945, dois garotos de 7 e 9 anos de idade, que estavam buscando uma vaca nos arredores de um rancho no Novo México, se converteram em testemunhas da queda de uma nave de formato oval. Uma experiência que eles nunca esqueceriam. A jornalista Paola Harris foi a primeira a investigar o caso e a chegar à conclusão de que se tratava de um evento autêntico. Tivemos a oportunidade de falar com ela no histórico O Bar & Café, o mesmo lugar onde todos aqueles que participaram do projeto Manhattan, que viria a criar a primeira bomba atômica, se reuniam lá para conversar sobre os eventos do dia e de onde eles se comunicavam com o mundo exterior. Bom, mais ou menos em 2004, quando eu estava morando na Itália, eu estava escrevendo uma matéria sobre Ben Moffetti para um jornal em que trabalhava e eu consegui um número de telefone de Remy Baca, que mora em Gig Harbor, em Washington. Liguei para ele nesse número e eu mantive contato com ele por um ano inteiro e nesse ano de contato eu fiquei amiga dele e ele passou a confiar em mim e me contou toda a sua história. E ele me pediu para falar com José, que morava na Califórnia, para confirmar a história, já que os dois tinham visto a mesma coisa. Eu trabalho nessa história desde 2009 e eu acho que é uma das melhores que eu já cobri, porque ela se liga diretamente aos testes nucleares, que eu acredito ter sido o estímulo para a maioria das quedas no Novo México. Estamos em San Antonio, no Novo México, o lugar onde, em 16 de agosto de 1945, houve a queda de uma aeronave de características extremamente incomuns. Foi aqui que chegaram Remy Baca e José Padilha. Na época, duas crianças pequenas montadas em seus cavalos em busca de uma vaca perdida. Após ouvirem uma explosão e verem a fumaça que se levantava após a colisão, eles observaram uma nave desconhecida e pequenos seres que gemiam e se moviam ao redor dela. José Padilha, uma das testemunhas oculares, nos levou até o lugar exato onde aconteceu a queda e em uma filmagem inédita e em uma filmagem inédita, nos contou o que aconteceu. Muito bem. O objeto em forma de disco veio girando por ali e bateu nessa parte aqui. Ao cair, ele se arrastou e acabou deixando um grande sulco, empurrando a areia e levantando poeira. Muita poeira, como se fosse um riacho. E finalmente ela acabou parando e se enfiando bem ali. E também pude ver que tinha uma clareira aqui, o que também é bem estranho. E o que é mais estranho, que depois disso, a vegetação daqui não cresce mais. O que acontece é que chegamos aqui a cavalo porque vimos uma coisa que estava queimando e parecia ser uma tolça queimando de uma espécie chamada de chamizal, também chamada de mesquite. E nós vimos desde muito longe como queimava e soltava uma coluna de fumaça bem alta. E então decidimos subir naquela colina ali, que foi de onde vimos tudo. Segundo o relato de José Padilha, ele e Remy se aproximaram do lugar do acidente e observaram do topo de uma colina com seus binóculos. Eles viram a nave danificada e com um furo de cerca de 3 metros de comprimento na lateral, mas também 4 seres desconhecidos que pareciam ser os tripulantes. Essas criaturas pareciam com um tipo de formigas das rochas, com a diferença de que elas eram cinzas. Elas também tinham braços muito longos e apenas 4 dedos. Elas não tinham ouvidos e percebi que tinham olhos em formato de gotas. E elas também pareciam estar peladas ou ter um uniforme parecido com os uniformes de futebol. E, como disse, os braços delas eram muito mais longos do que os nossos. E vi que possuíam 4 dedos. Um dos aspectos mais interessantes do caso é que os garotos tiveram uma visão clara dos seres que se acidentaram na nave. Alguns pareciam feridos e um deles não se movia mais. Três, três deles estavam andando de um lado para o outro e podíamos vê-los pelo buraco da nave. Tinha três andando lá dentro que parecia feridos e um que parecia morto. Ficamos aqui por mais ou menos uma hora e meia, talvez até duas horas, observando. Eles pareciam com um coelho quando você atira e o fere pelo som estranho que eles emitiam. Por isso, eu achei que estavam feridos e disse ao Remy, vamos lá embaixo ajudá-los. Mas o Remy não queria fazer isso. Ele estava com medo. E o fato é que, como já disse antes, talvez se eu tivesse ido lá, eu não estaria aqui hoje. José e Remílio regressaram ao rancho e comentaram o acontecido com o pai de Padilha. Ele contactou um policial estadual chamado Edia Podaca e pediu que os acompanhasse até o lugar do acidente. O que aconteceu foi impactante. Após o intervalo, conversaremos com a outra testemunha deste extraordinário caso, Remílio Baca, que nos contará sua versão da história. Chegamos agora em Gig Harbor, muito perto de Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em busca de outra das testemunhas que, no dia 16 de agosto de 1945, se encontraram com o desconhecido bem perto de San António, no Novo México. Nós ouvimos um som muito, muito alto, mas ao longe, sabe? E como alguns canhões disparando ao longe. E vimos um clarão, sabe? Achamos que era um avião que tinha caído por perto e que alguém podia precisar de ajuda. Então, nós decidimos ir até lá, subindo uma colina, e fomos seguindo rumo ao lugar. Foi difícil chegar até lá porque tinha fumaça e as rochas estavam bem quentes. Nós fomos andando até lá, pensando que alguém poderia precisar de ajuda. Assim que nós subimos a colina, vimos uma área que tinha um sulco, parecido com um corte de uns 4 metros e meio de largura e de uns 30 centímetros de profundidade e bem quente, sabe? E estava quente. E daí nós fomos até a beirada e nós vimos uma fumaça que era o que nos indicava o caminho. E então, de repente, começamos a ver escombros espalhados pelo chão. Foi então que, de canto de olho, eu vi um pedaço de uma coisa que estava brilhando ali no chão. Ela estava embaixo de uma pedra e parecia estar amassada, sabe? E quando eu coloquei na minha mão, ela desamassou. E isso me assustou muito, sabe? Isso está vivo, é? E eu peguei assim e coloquei no bolso da minha jaqueta. Remédio Baca concorda com José Padilha a respeito da descrição da nave, a estatura de seus tripulantes e quanto à sua fisionomia atípica. Nós chegamos a cerca de 90, 100 metros dela, o mais próximo dela que conseguíamos. E estava quente, as rochas estavam bem quentes, então isso também nos machucava. Já na colina, José olhou através de seus binóculos e nós vimos o que parecia um abacate deitado e de cerca de 5 metros de altura por 10 de diâmetro, com um buraco na lateral. E lá dentro vimos pequenas criaturas que não pareciam caminhar e sim deslizar pela neve. Então ele olhou para elas, eu olhei também e começamos a ouvir suas vozes, ou o que imaginamos que eram as vozes, porque era bem diferente. Eles soavam como coelhos, como coelhos quando estão feridos, quando eles correm, se escondem machucados, ou então como um bebê quando está muito irritado. E estávamos olhando através dos binóculos e tentando entender o que era aquilo, na verdade. Porque tinham olhos muito grandes, eles lembravam, mas eram diferentes dos humanos. E eu me lembro que eles estavam se movendo pela neve e indo para frente e para trás. Remídio Baca afirma que, enquanto observava a nave e seus tripulantes, ele sentiu dores de cabeça e visões que ele nunca pôde explicar. Eu vi imagens na minha cabeça de edifícios muito altos. E não existiam prédios altos em San Antônio na época. É como se essa visão viesse do nada. E eu vi edifícios desabando, com carros por baixo deles. Eu vi isso na mente, mas não faço ideia do que era. Rosé queria ajudá-los e queria ir até lá para ver, mas eu disse, vai lá você, eu estou voltando para o rancho. Padilha e Baca abandonaram o lugar e voltaram para o rancho. Após avisarem Faustino Padilha, o pai de Rosé, que era a guarda florestal de um parque próximo do acidente, eles voltaram ao local dois dias depois, acompanhados pelo policial estatal Ed Apodaca. Então o Faustino foi chamar o Ed Apodaca. Ed foi até a casa dele e esse policial nos disse que queria que lhe mostrássemos onde isso tinha acontecido, para irmos até lá. Então nós fomos e quando chegamos perto da colina, eram umas duas da tarde, mais ou menos. E então o Faustino, muito sabiamente, disse, Pois bem, nós dois vamos lá ver, para garantir se é seguro. Vocês dois podem esperar aí mesmo. E então o Faustino foi até lá. E eu tenho certeza de que a nave estava lá. Tinha muita poeira ali, escombros, e ela estava como que camuflada, sabe? Então eles foram andando e investigaram todo o lugar. Mas quando eles saíram, eles saíram transformados dali, sabe? Quando eles entraram, disseram que lá parecia maior por dentro do que o tamanho real que ela tinha por fora. E isso era algo incompreensível, e eu, a gente não conseguia entender o que aquilo significava. Baca testemunhou uma conversa fascinante. O vizinho de seu pai confessou ter visto alguns dias antes dois seres em sua propriedade, os mesmos seres que ele tinha visto junto de José dentro da nave acidentada. Estávamos tomando café da manhã, certo dia, quando alguém tocou a campainha. E era um vizinho que queria falar com o meu pai. Ele tomou uma xícara de café e disse que, de noite, antes de ir dormir, ele ouviu um ruído e viu uma luz perto do poço e disse, em seguida eu vi essas duas criaturas de pé na minha frente. Então eu corri para dentro e busquei minha pistola só por segurança. Mas, de repente, atravessaram a parede. E ele disse, não vai acreditar, elas passaram direto. Ed Apodaca notificou uma base militar dando início à intervenção do exército que chegaria ao local quatro dias depois, em 20 de agosto. Chegou um veículo, um veículo do governo para falar com o pai do Rosté. Os soldados vieram e disseram a ele que iam montar uma cerca e ficar por ali umas duas semanas, mas que ele precisava manter o silêncio sobre tudo isso. Ele concordou com tudo, eles se levantaram e se despediram da família, saindo com toda a educação. E um pouco depois disso, eles foram embora e começaram a trazer equipamentos de trabalho pesado, como uma retroescavadeira, um caminhão grande e um reboque grande para recolher coisas. José Padilha observou à distância, por vários dias, os militares, esperando um descuido deles para obter um souvenir. No último dia, José veio falar comigo e me disse, eu andei observando esses caras para ver se pegam uma lembrança para mim. Então, fomos esperar o momento deles irem embora. Em 28 de agosto de 1945, a nave foi colocada em um transporte e os militares partiram do local, seguido pelos garotos. O comboio parou no O Bar em Café, deixando sua carga sem vigilância, dando início a uma série de eventos que pareceriam uma história de ficção científica. Eles foram conduzindo com o caminhão deles através da nova ponte e estacionaram na lateral da pista. Então, eles desceram e fecharam o veículo. E os que estavam em jipes pararam ao lado e desceram para ir até o O Bar em Café. A gente imaginava que estavam indo para esse lugar e foi mesmo. Logo, os vimos lá dentro dançando e bebendo cerveja para relaxar. Afinal de contas, eles tinham esse hábito. E foi isso que eles fizeram naquela noite. Então, nós aproveitamos para subir no reboque e pegar a nossa lembrança. No começo, desamarramos a lona e levantamos e eu fiquei na lateral. José entrou na nave, mas não conseguia tirar um pedaço porque era muito difícil. Até que depois de fazer muita força, ele arrancou um pedaço. Certo, agora temos uma peça. Ele a passou para mim. Na hora, eu a segurei, dei uma olhada e vi que parecia uma manivela. Logo, saímos dali, enrolamos ela na jaqueta e fomos embora. O objeto que Padilha e Baca extraíram da nave não passou desapercebido pelos militares, que muito provavelmente tinham feito o inventário da nave e de seu conteúdo. Dois militares foram até a casa de José Padilha em busca do objeto perdido e ameaçaram voltar. José decidiu que a peça deveria ficar aos cuidados de Remy, que ficou encarregado de escondê-la por mais de 70 anos. Primeiro, por várias décadas, debaixo do piso de uma oficina e, posteriormente, em um cacto que, mesmo normalmente vivendo por um século, secou. Então, a seguir, Remy Jubaca nos mostrará com exclusividade o objeto que afirma ter encontrado encrustado em um painel no centro da nave. Uma peça extraordinária, não apenas por ser composta por ligas que ainda não existiam durante a Segunda Guerra Mundial, mas também por conter nanotubos em sua estrutura que parecem ser orgânicos, uma tecnologia que não parece ser deste planeta. As evidências encontradas em San António, no Novo México, parecem sugerir a possibilidade de termos encontrado um objeto com uma tecnologia muito mais avançada do que a utilizada em 1945. Remy Jubaca afirma que a situação que o país vivia era difícil. Muitos de seus irmãos e primos participavam da Segunda Guerra Mundial e foi pensando neles que decidiram obter uma lembrança para mostrar a eles quando voltassem. vocês tiraram do interior do interior da nave? Sim, isso estava no interior, estava meio assim, em uma espécie de... De painel. Isso, de painel. Não sabíamos o que era aquilo. E o motivo pelo qual tiramos isso foi que tinha muitas das pessoas que nós conhecíamos como irmãos, primos e tudo que estavam na guerra. E sempre pedíamos para nos mandarem alguma coisa para de noite quando... 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 quando rezávamos ter alguma coisa deles sabe, para poder orar. Remídio também realizou uma análise desta peça em um laboratório na Inglaterra e os resultados surpreenderam aos investigadores. E isso é o que encontraram elementos de carbono. Ou seja, encontraram nanotubos de carbono. Essa foi uma das coisas. A outra coisa que encontraram foi isto. Eles também encontraram o que parece ser circuitos integrados ao metal como se fossem parte de um grande computador. Ou seja, é possível que a nave fosse uma máquina pensante, o que deixaria claro que estamos frente a uma tecnologia desconhecida. Estes elementos são menores do que um fio de cabelo. Uma tecnologia inimaginável e impossível de ser reproduzida em 1945. Quando você observa essa peça aqui e vê os resultados dessa análise que mostra um tipo de circuito, fica pensando como é que esta nave voava. É, porque não vimos nenhum motor nem nada do tipo em seu interior. Não tinha motor e não tinha alavancas, não tinha medidores e nós sabemos disso. Porque nós estivemos lá, nós olhamos tudo, procuramos algo para tentar arrancar da nave, olhamos em toda parte atrás disso e não vimos nada do tipo. Então, como eles a pilotavam? Com que tipo de mecanismo? Então, depois disso, algumas das opiniões que ouvimos foram de que seus uniformes teriam circuitos embutidos e que eles permitiam uma interface direta com a nave. Outro indício das estranhas características deste metal foi encontrado quando um pedaço que foi recuperado no local do acidente foi submetido ao fogo. Esta peça foi encontrada dentro de um cacto-chola, perto do local da queda da nave, onde ela ficou por 10 anos. Nós achamos que se trata de uma peça externa porque quando a expuseram a um maçarico de acetileno e a elevaram aos 2 mil graus de temperatura, este lado se fundiu, mas do lado externo isso simplesmente não aconteceu. Pouco depois da entrevista, Remi Diobaca faleceu. A peça extraída da aeronave foi enviada para José Padilha no Novo México, motivo pelo qual voltamos para San Antonio, pois Padilha prometeu compartilhar conosco parte do objeto para realizarmos nossas próprias análises. testes. Eu vou cortar este pedacinho e vou te dar para você poder fazer os testes. Isto aqui é para que todos saibam que encontrei uma coisa que não é desse mundo. Muitos acham que... muitos pensam que eu menti. E até a minha irmã mais velha jurava que isso tudo era mentira, que era uma coisa impossível. Mas o fato é que é verdade. Não tenho por que mentir. Nós subimos no caminhão, pegamos uma parte dela e depois eles partiram e fizeram um segundo inventário em White Sands e viram que faltava algo. E foi por conta disso que eles enviaram soldados para inspecionar o rancho atrás dela. Mas eu fiquei tranquilo e eles não acharam. Eu não me assustei, nunca tive medo de nada. Quando eles se foram, eu tirei a peça que estava embaixo do piso, tirei ela de casa e levei até o reme. Eles têm uma peça. Do que mais eles precisam? A questão nesse caso é tão simples, mas tão simples que muitos têm dificuldade em acreditar. E o que estamos fazendo agora e tanto nós como vocês é realizar uma série de análises da peça e também de diversas partes do solo. E o problema é que isso aconteceu há tempo demais. Mas eu acho que temos muita sorte de José Padilha ainda viver e temos muita sorte de poder ir ao lugar onde tudo isso aconteceu e de podermos ir junto dele. Foram realizadas análises do objeto e se confirmou a presença de uma liga metálica típica do duro alumínio. E por mais que hoje em dia ela seja comum, em agosto de 1945 ela era desconhecida. será possível que a nave recuperada poderia ter auxiliado a desenvolver ligas metálicas mais sofisticadas para os seres humanos? Hoje em dia são usados diversos tipos de ligas metálicas com diversas propriedades como evitar a corrosão, evitar a oxidação e etc. Mas nenhuma das ligas que usamos atualmente tem teor orgânico. o aço em si é uma liga à base de carbono. Isso é bastante comum. Mas esse tipo de liga com o alumínio não. Não é comum. Por exemplo, temos o duralumínio que bate com a composição dos materiais que analisamos. Mas esse é um material completamente conhecido em seus componentes e ele em nenhum caso contém componente orgânico. primeiro teríamos que analisar em qual concentração se de fato se trata de um material orgânico, que tipo de material se trata e qual a quantidade presente para podermos então pelo menos elucidar algum tipo de função. Se trata de um achado pouco convencional e que parece demonstrar que se trata de uma peça impossível de confeccionar em 1945. As imagens do objeto obtidas na Inglaterra demonstram a presença de circuitos eletrônicos o que transformaria estes nanotubos em verdadeiros computadores características que indicariam uma tecnologia extremamente avançada em comparação a nossa. A seguir em nossa investigação no Novo México viajaremos até Aztec onde outra nave medindo mais de 30 metros de comprimento por 20 metros de altura aterrissou sobre um platô dentro deste aparelho se encontrava mais de uma dezena de indivíduos todos com feições muito diferentes das humanas e que pareciam estar mortos. Estas são as ruínas de Aztec no Novo México assim chamadas porque os conquistadores espanhóis as confundiram e pensaram que se tratavam de ruínas aztecas todavia eram ruínas da cultura anasace parte das chamadas civilizações pueblo foi nos arredores deste povoado que numa quarta-feira no dia 25 de março de 1948 o policial Manuel Sandoval seguiu desde o povoado de Cuba no Novo México a uma estranha luz que se movia lentamente o objeto teria aterrissado numa clareira cercada por vegetação rasteira próximo a um desfiladeiro Sandoval se encontrou com mais de uma dezena de testemunhas que rodeavam uma nave metálica mas sem brilho e que media 30 metros de largura por 20 metros de altura se tratavam em sua maioria de trabalhadores que extraíam gás na região e alguns deles portavam câmaras e ferramentas as testemunhas presumiram que se tratava de um novo tipo de avião um dos trabalhadores conseguiu abrir uma escotilha e para a surpresa de todos eles puderam constatar em seu interior a presença de pequenos corpos que pareciam estar sem vida quatro deles na cabine principal e com características que não pareciam ser humanas Scott e Suzanne Ramsey co-autores do livro O Incidente de Aztec coletaram evidências sobre a presença deste fenômeno por décadas e por mais que a maioria das testemunhas oculares do evento já tenham falecido eles conseguiram encontrar alguns deles e os convenceram a compartilhar suas experiências uma destas testemunhas foi Doug Nolan que tinha 19 anos em 1948 e que decidiu compartilhar seu testemunho nesta gravação inédita do ano de 2003 pouco antes de morrer quando nós chegamos vimos árvores queimando e por isso fomos lá e daí vimos uma coisa da qual tinha uma escotilha se abrindo e pudemos observar seu interior as testemunhas foram detidas pelo xerife de Aztec e por militares que confiscaram suas câmeras e eles foram obrigados a recuar sob ameaças segundo nos conta Nolan nesta gravação acho que foi o xerife que chamou os militares acho que tinha cerca de três ou quatro deles todos nós estávamos ali ao redor e de repente nos disseram para ir embora que não era permitido estar ali o pequeno grupo de testemunhas em sua maioria habitantes e trabalhadores da área ganhavam muito dinheiro graças aos contratos de gás e petróleo e preferiram não falar sobre o caso com medo de represálias do governo federal apenas graças ao trabalho de mais de 25 anos de Scott e Susan Ramsey é possível hoje conhecer os detalhes desta fascinante aventura ela veio por aquela área ali vindo da direção de Cuba do Novo México ela basicamente seguiu a rota da estrada 44 que é cercada por vales e cânions e segundo os relatos das testemunhas depois ela continuou seguindo pela rota da estrada 173 ou estrada estadual 173 ela passou por cima do rancho Archuleta e a essa altura a nave já parecia estar com problemas pois ela ficava balançando desse jeito como uma folha ao vento ela desviou da parede do cânion do platô e continuou avançando na direção noroeste e foi traçando uma trajetória reta do rancho Archuleta até chegar aqui as testemunhas com o que falei disseram que a nave desceu angulada e que o solo daqui foi empurrado quase como se você pegasse a mão e passasse pela areia e ela não ficou encoberta a areia ficou toda prensada embaixo dela mas sim ela aterrissou aqui e o curioso é que nada mais cresce por aqui curiosamente neste lugar o mato nunca voltou a crescer o mesmo que aconteceu em San António no Novo México é possível que a energia destes objetos esterilize o terreno onde costumam pousar o que aconteceu posteriormente foi uma operação secreta da parte do exército para transportar uma nave de 30 metros de largura através do deserto em seu livro O Incidente Aztec Scott Ramsey narra em detalhes uma operação para desmontar e transportar uma nave sem junções aparentes foram três sessões diferentes do disco e uma sessão para a cabine sendo quatro partes no total para o transporte no mínimo quatro partes eles enfiaram um pilar de concreto embaixo da nave que serviu para levar suas partes para dentro dos contêineres de carga e a ergueram por cima da colina por onde este suporte de concreto está atravessar este cânion era o caminho mais difícil mas assim não se expunham a a população bom isto foi atualizado em 2007 mesmo que a placa seja originalmente do ano 2000 ela está aqui para indicar as pessoas qual foi a data exata e o lugar exato onde caiu este objeto e para contar uma breve história para quem vier até aqui do que aconteceu e dessa forma ajudar a divulgar esse acontecimento e dando continuidade Scott Ramsey nos mostrará com exclusividade as bases militares secretas abandonadas onde estavam instalados os radares que o exército dos Estados Unidos nunca quis reconhecer como autênticos uma descoberta reveladora Scott Ramsey pôde demonstrar que estas bases secretas de radar realmente existiram elas eram tão secretas que existem poucas referências históricas sobre seu funcionamento a primeira destas bases era conhecida como Elvado e funcionou até 1957 bom o que acontece é que a barragem de Elvado incluindo aí todo o lago Elvado foi construída antes de Los Alamos eles precisavam de eletricidade em Los Alamos para fazer a fusão a fissão e dividir átomos para refinar o plutônio e para isso o que eles fizeram foi fazer a barragem para criar o lago e colocar um gerador hidroelétrico para produzir energia e depois a energia era transmitida por estas linhas até Los Alamos a segunda base a segunda base de radar era conhecida como Tierra Amarilla uma base militar que teria operado entre 1950 e 1957 o desenvolvimento de uma nova tecnologia de radares a tornou obsoleta em pouco tempo e foi abandonada este era um espaço aéreo restrito para aviões particulares e comerciais manuais foram escritos sobre como desligar rapidamente o radar se um avião particular entrasse dentro deste espaço aéreo porque provavelmente isso danificaria o sistema elétrico dos aviões esses radares estavam aqui para proteger Los Alamos seus laboratórios e a base da força aérea de Kirtland contra a espionagem para impedir a passagem de aviões espiões ou bombardeiros soviéticos É importante ressaltar que diferente do que ocorreu em San António em Roswell em Aztec a nave não caiu e sim desceu até pousar lentamente sobre um platô possivelmente devido ao efeito dos radares utilizados pelo exército e que segundo testemunhas oculares também afetaram aos seres com fisionomias não humanas que havia em seu interior por mais que os eventos apresentados ainda sejam debatidos as evidências testemunhos e a investigação dos envolvidos diretamente demonstram sua semelhança com os detalhes apresentados no memorando do agente do FBI Guy Hotel e que foi endereçado ao diretor desse órgão Edgar J. Hoover Curiosamente no aniversário de dois anos do caso Aztec e a apenas alguns quilômetros de distância dali no povoado de Farmington nos dias 15 16 e 17 de março de 1950 apareceram centenas de objetos voadores não identificados e de acordo com os relatos do Farmington Daily News foram milhares de pessoas que acabaram observando este estranho fenômeno bom vindos do noroeste para cá foram centenas de ovnis que passaram por Farmington e voaram direto sobre o centro da cidade seguindo nesta direção aqui e virando depois a esquerda indo a leste até sumirem inclusive os professores tiraram as crianças da escola e as levaram ao pátio para observar este sobrevoo espetacular todos eram discos prateados com a exceção de um disco voador que parecia conduzir o grupo que era de uma cor brilhante e alguns especulam que talvez eles tenham vindo perto de dois anos depois do acidente para mostrar apoio aos que morreram ou que talvez fosse só mais um voo de reconhecimento da região que eles decidiram fazer com mais naves no próximo episódio de os ovnis dos álamos analisaremos as consequências dos diversos testes nucleares em território americano e também faremos uma visita exclusiva ao local exato da queda do ovni mais conhecido da história Roswell viajaremos até o local exato onde aconteceu a queda de duas naves o hangar onde foram guardados os corpos recuperados e a funerária onde foram efetuadas as autópsias como vimos no episódio anterior a nave que caiu em San António foi apenas a primeira das quatro que cairiam ao redor do local onde foi realizado o primeiro teste nuclear isso aconteceu apenas um mês depois da detonação a nossa equipe conseguiu conversar com duas testemunhas que presenciaram tudo José Padilha em San António que nos levou ao local exato da queda e Remílio Baca a outra testemunha em Tacoma Washington que nos mostrou um artefato que foi realizado do interior da nave e que possui características extremamente incomuns nós também pudemos visitar a Aztec para ver o local onde outra nave de 30 metros de largura e 20 de altura foi vista pairando acima de um platô junto de Scott Ramsey tivemos a oportunidade de visitar o ponto exato do acontecimento onde assim como em San António a vegetação não voltou mais a crescer ao redor Ramsey também nos levou até duas das bases abandonadas de radares que de acordo com o relatório do FBI foram o motivo da queda dos objetos diferente do caso de Roswell os de San António e Aztec passaram quase despercebidos talvez por terem poucos habitantes ou por causa da conveniente intervenção militar para calar e até mesmo intimidar as testemunhas porém não esqueçamos que um fator comum na constante presença destes objetos voadores foi o primeiro teste nuclear realizado em Trinity no Novo México em 16 de julho de 1945 há quem acredite que a detonação enviou uma clara mensagem aos cantos mais distantes do universo anunciando que a inofensiva raça humana havia conseguido criar uma ferramenta capaz de destruir tudo ao seu redor este bar é de extrema importância porque a bomba foi detonada a 30 quilômetros daqui o local do acidente fica bem atrás da gente talvez a 10 15 quilômetros dentro da cidade de San António todos estes eventos aconteceram com toda certeza em agosto de 1945 eu realmente acredito que Oppenheimer devia saber sobre eles isso era notícia era uma coisa que os afetava as visitas daqueles dias aconteceram em torno deste acontecimento então acredito que os cientistas sabiam muito bem sobre acidentes relacionados a radares de alta tensão que os atraiam ou de algum tipo de acidente ambiental que derrubava os visitantes o planeta tinha descoberto a era nuclear em 16 de julho de 1945 a bomba explodiu a poucos quilômetros de diversos povoados em sua maioria compostos tanto de latino-americanos quanto de nativo-americanos liberando uma nuvem radioativa sobre as fazendas de gado nas proximidades um clarão tão intenso quanto o sol e uma nuvem de fumaça e resíduos que se projetou por 12 quilômetros um dispositivo com potência de 19 quilotoneladas o equivalente a 19 mil toneladas de TNT o teste foi um sucesso já que a capacidade explosiva superou todas as expectativas a nuvem posterior à detonação viajou para o noroeste a 16 quilômetros por hora ativando contadores Geiger em Carizoso no Novo México a mais de 250 quilômetros de distância de Trinity depois foi descoberto que a nuvem havia se estendido até Indiana a 2 mil quilômetros de distância os observadores não conseguiram fazer medições exatas da radiação porque foi tão alta que destruiu os seus instrumentos quebrou medidores queimou filmes e manchou lentes com a condensação radioativa os animais do deserto viraram cinzas sobre a terra seca e até mesmo aqueles que estavam longe da explosão correram aterrorizados com a força da explosão o projeto Manhattan era tão secreto e o experimento tão perigoso que mesmo assim o governo decidiu não informar aos moradores sobre o perigo que enfrentariam naquela manhã de verão ainda que Oppenheimer naquele momento não tivesse ideia das consequências de sua bomba ele se negou a expressar remorso pelo teste no Novo México já que nem ele e nem seus colegas conseguiram prever a exatidão da potência da arma que haviam criado era ainda muito cedo eu estava em socorro a uns 15 quilômetros da explosão naquela época não tínhamos banheiro dentro de casa então eu estava lá fora quando eu quando eu vi um clarão seguido de uma explosão eu fui direto para a cama nem contei para minha família bom o meu pai tinha um rádio e nós ouvimos que explodiu um depósito de munições o curioso foi que não disseram que isso seria uma coisa que acabaria mudando o mundo todo era óbvio que seres desconhecidos teriam muito interesse na construção e desenvolvimento de bombas atômicas segundo a carta supostamente escrita por Robert Oppenheimer e o físico Albert Einstein ao então presidente Harry Truman sobre a possível existência de visitantes de outros planetas os cientistas se queixavam do constante tráfego intergaláctico de objetos voadores no céu acima do laboratório de Los Alamos o único lugar onde ocorria fissão nuclear e a base militar mais vigiada do mundo em 1945 então há um documento que faz parte do Majestic 12 é uma carta de Oppenheimer Einstein chamada uma nave com corpos celestiais que foi enviada ao Truman em junho de 1947 nela eles explicam ao Truman estamos tendo uma situação com extraterrestres e precisamos implementar alguns protocolos porque acreditamos que eles estão vindo esta carta faz parte dos documentos do MJ-12 José Padilha e Remílio Baca os dois meninos de 9 e 7 anos de idade na época que entrevistamos no episódio anterior foram vítimas juntamente de suas famílias da campanha de desinformação lançada pelo governo imediatamente depois da explosão e sofreram diretamente os efeitos do teste nuclear naquela manhã eu fui com a minha mãe ao supermercado buscar algumas coisas que ela precisava e tinham soldados na frente do mercado que nos disseram sabem o som que vocês ouviram hoje de manhã sim bom houve uma explosão e um dos lugares onde estavam armazenados explosivos perto de Alamogordo eles explodiram e foi foi isso que vocês ouviram e bom bom nós acreditamos e lançaram as lançaram as bombas no mês seguinte em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto José Padilha sofreria na própria pele os efeitos da explosão nuclear porém foi sua mãe quem sofreu danos permanentes tá vendo essas montanhas a esquerda é onde fica a entrada do Trinity Site o nosso rancho fica à direita a uns 10 quilômetros e ele é bem perto a explosão da bomba aconteceu a uns 30 quilômetros de casa quando ela explodiu a minha mãe olhou pela porta pra ver o que estava acontecendo e foi nessa hora que ela ficou cega de um olho por causa do clarão a minha mãe perdeu a visão graças à luz da explosão nuclear que acontecia enquanto ela observava o que acontece é que quando ouvi o barulho pulei pra debaixo da cama e uns 3 minutos depois saí estava tudo silencioso passaram mais alguns minutos até que senti um vento quente o vento mais quente que já senti em toda a minha vida era um vento que te atravessava esse vento era a radiação logo depois vimos um avião sobrevoando a área imagino que estavam analisando os danos da explosão duas semanas depois foi quando tivemos a reunião no O Bar Café estávamos ansiosos não sabíamos o que ia acontecer o governo disse a todos os rancheiros que foi um depósito de munição que havia explodido estava tudo muito estranho o governo mentiu na cara dura pro povo e os mantiveram em silêncio ninguém fez nada a respeito as novas gerações estão tentando fazer algo mas não tem contra quem lutar a seguir o caso de avistamentos mais famoso da história Roswell nós iremos até o local exato onde aconteceu a queda de duas naves o hangar onde foram guardados os corpos recuperados e a funerária onde foram feitas as necropsias em 3 de julho de 1947 22 meses e 17 dias depois do primeiro objeto voador não identificado cair em San Antonio receberam informações sobre uma segunda nave de origem desconhecida que havia caído em Roswell isso causou uma grande preocupação entre os comandantes militares e era imprescindível que a queda fosse mantida em segredo este é o lugar onde em 1947 um rancheiro Mark Brazel encontrou os restos de um objeto desconhecido algo que brilhou no céu na noite de 3 de julho de 1947 ele chegou cedo pela manhã e para sua surpresa a um quilômetro e meio dali estavam os restos de um objeto que havia explodido no céu hoje este lugar virou um ponto histórico e portanto foi mantido exatamente como estava totalmente intocado não tem nenhuma placa aqui e não se pode visitar sem um especialista um guia não pode trazer ninguém a este lugar e por isso continua sendo tão especial Mark Brazel acompanhado de Timothy D. Proctor filho de seus vizinhos encontrou um objeto que ninguém compreendia e que nunca tinha sido visto era tão desconhecido há 70 anos quanto é hoje como nos conta o especialista mais renomado do caso Roswell Donald Schmidt essa foi a mesma visão de Mark Brazel quando chegou a este local e encontrou os extraordinários escombros totalmente incomuns eram folhas grandes de um material similar a uma lâmina fina de papel e estruturas com símbolos desconhecidos no comprimento de cada peça bom o que acontece é que ele foi com os vizinhos dele com Floyd e Loreta Proctor a 15 quilômetros daqui pedir ajuda ninguém conseguiu reconhecer ninguém conseguiu identificar o material mas todo mundo descreveu como sendo uma coisa fora do alcance da nossa tecnologia naquela época e continua sendo até hoje é importante lembrar que isso foi em 1947 e essa é uma das coisas que os céticos não levam em consideração que todos os testemunhos descrevem os mesmos materiais que não possuem explicação convencional e foi aqui que tudo isso aconteceu aqui onde todo esse material estava espalhado bem aqui aconteceu me desculpa mas aconteceu meu avô estava andando a cavalo aqui quando viu ele recolheu alguns pedaços e os colocou em seus bolsos eles pareciam folhas de alumínio e o meu avô disse que conseguia dobrar e que eles cabiam na mão dele e ele abria de novo e não ficava nenhuma marca depois ele foi para a casa dos Floyd ele foi lá tomar um café mas como mas como ele pode fazer isso bom ele não se deu conta ele não tinha ideia nenhuma de que tinha uma nave espacial em um buraco ou em algum lugar a quatro quilômetros daqui encontraram dois corpos em cima daquela colina por causa do tamanho eles acharam que eram corpos de crianças isso foi um dia ou dois depois da queda do objeto naquela época em 1947 não tinha televisão não tinha rádio nem telefone então não tinha como eles saberem o que estava acontecendo eles não faziam ideia do que eram discos voadores nem nada disso mas um por um eles começaram a dizer por aí que se tratava de discos voadores e eles não faziam ideia do que era isso eles estavam apenas descrevendo o que eles tinham visto o objeto ou a cápsula que era do tamanho de um fusca fez o seguinte ele seguiu o caminho de lá pra cá ele seguiu o caminho em direção ao sudeste e caiu mais próximo de Roswell eu tenho certeza de que depois de encontrar os restos Brazel Brazel percebeu que aquilo era real e ficou totalmente chocado inclusive anos depois ele falou pra neta dele não queira ver o que eu vi naquele dia porque é o tipo de coisa que vai te afetar pro resto da sua vida com toda certeza nós convidamos vocês a voltarem pra esse lugar e encontrar a agulha no palheiro porque como pode ver esse lugar aqui não virou uma atração turística nós cumprimos nossa palavra ao dono das terras e ele permitiu que voltássemos pra fazer uma escavação em busca de fragmentos então nós planejamos voltar e naquela noite Marcel depois de analisar o local voltou com o seu buíque 1942 conversível cheio de objetos principalmente no assento traseiro e foi aí que Jesse Junior examinando uma das peças encontrou uma espécie de hieroglifo símbolos e ao ver aquilo ele imediatamente percebeu que era uma coisa muito especial e disse ao pai dele que nunca tinha visto nada igual na vida e o pai dele não parava de dizer que era uma peça de um disco voador ele batia muito nessa tecla Blanchard comandante responsável pela base militar de Roswell também testemunhou a queda anos depois sua filha revelaria o ocorrido naquela noite de 1947 o que acontece é que a filha de Blanchard Dale disse que quando seu pai chegou tarde em casa naquela noite ele estava fora de si ele era um homem grande era um homem que tinha sido um jogador de futebol era um homem muito grande e disse que tinha visto gente pequena que eram homens pequeninos que não pareciam ser humanos e logo disse que não eram desse mundo então a família disse que quando Blanchard finalmente chegou em casa ele estava inquieto ele estava muito estranho e ficava dizendo que aquilo não tinha nenhuma explicação convencional diferente de San Antonio a 240 quilômetros dali onde o caso tinha sido mantido em segredo porque havia pouquíssimas testemunhas o incidente em Roswell teve pelo menos 150 testemunhas diretas e mais de 600 testemunhas indiretas além disso a base militar foi pega de surpresa a notícia da queda já tinha sido divulgada pelos meios de comunicação em 8 de julho de 1947 o Roswell Daily Record publicou a manchete que proclamava que nas proximidades da cidade a força aérea havia recuperado uma nave que caiu do espaço chamando então a atenção do mundo inteiro na quarta-feira 9 de julho o Roswell Daily Record publicaria uma nova manchete então desmentindo a história anterior e afirmando que a força aérea não havia recuperado nenhum disco voador ou nave extraterrestre e que se tratava apenas de um balão meteorológico a nave de Roswell foi recuperada pela força aérea e a de San Antonio pelo exército talvez por isso a notícia foi desmentida porém nossa investigação comprova com fatos e testemunhos que o governo norte-americano deu início a uma campanha de desinformação que destruiu vidas e carreiras e que transformou o fenômeno extraterrestre em uma ameaça à segurança nacional é uma coisa muito admirável que o general Rainey conseguiu fazer a imprensa acreditar que os homens que estavam trabalhando aqui em 1947 os homens que estavam encarregados da bomba atômica e que tinham os cargos de segurança mais altos dos Estados Unidos não conseguiram reconhecer um balão meteorológico comum que até uma criança de 5 anos conseguiria reconhecer e a imprensa aceitou tudo isso a seguir vamos investigar o que aconteceu com as naves recuperadas que segundo os relatos de Schmidt incluíam uma com poucos danos e outra que se desintegrou ao cair na terra Schmidt afirma que também foram encontrados 4 ou 5 cadáveres com características não humanas de 1 metro de altura dois em bom estado dois com lesões consideráveis e pelo menos um deles vivo Washington ordenou que a mídia fosse silenciada todas as tentativas de transmitir a versão verdadeira sobre as naves e os seres encontrados foi desmentida e foi imposta uma nova verdade a história sobre o balão meteorológico foi comprada e todos se viram obrigados a aceitá-la a campanha de desinformação foi bem sucedida e incluía desde ameaças até castigos físicos às testemunhas Mark Brazel primeira pessoa a descobrir a nave seria o primeiro a ser silenciado os militares na tentativa de conseguir silenciar Brazel o detiveram e o mantiveram aqui por 5 dias logo depois da explicação sobre o balão meteorológico surgir e ele foi mantido contra a sua vontade aqui nesse lugar que foi chamado de casa de hóspedes e Brazel se queixou depois dizendo que sentia como se estivesse em uma prisão e ele foi mantido acordado por horas durante a madrugada e fizeram as mesmas perguntas repetidamente ele teve seus direitos negados e sequer foi permitido ele ligar para a esposa para poder dizer onde ele estava ou então para o chefe que estava lá no rancho ele não pôde fazer isso ele foi mantido aqui bom eu acho que o meu avô se sentiu na obrigação de não falar para ninguém o que tinha acontecido e conversando com o vizinho Floyd ele foi o primeiro que me contou que meu avô tinha sido levado para Roswell e que ele não necessariamente foi preso mas ele foi detido por quase uma semana e quando eu voltei para casa e perguntei para o meu pai ele disse sim ele confirmou e mencionou que ele ficou lá por um bom tempo e disse que era assim que o governo trabalhava Brazel foi escutado até o jornal e a uma estação de rádio local onde dias antes havia relatado o acontecido Brazel se retratou dizendo aos dois que tinha exagerado ao contar o que viu em seu rancho muito bem aqui da base ele foi escutado pela cidade levado aos jornais e também as estações de rádio para se retratar sobre a história original dos discos voadores e disse que foi tudo um grande mal-entendido que era apenas um balão meteorológico Frank Joyce que era o locutor da estação de rádio que antes havia incentivado Brazel a relatar aquilo aos militares o acompanhou até a entrada e viu policiais militares do lado de fora da estação de rádio esperando pelo Brazel e o Brazel então comentou que seria morto se ele não fizesse o que eles diziam e quando ele perguntou o que tinha acontecido com os homenzinhos verdes então Brazel respondeu o seguinte eles não eram verdes todas as peças e corpos foram levados ao hangar P3 do edifício 84 que em 1947 era conhecido como o hangar obscuro nós localizamos todas as testemunhas que sobraram e ainda que fossem relutantes todas elas confirmaram todas disseram a mesma coisa que este é o hangar onde eles faziam posto e ficavam de guarda também e foi pra cá que eles trouxeram os restos das naves e os corpos recuperados e foi aqui que tudo aquilo aconteceu neste exato lugar aqui ficavam guardadas as bombas atômicas da segunda guerra mundial e foi aqui que ficaram escondidos os corpos de seres com características não compatíveis as dos seres humanos alguns descrevem por exemplo terem visto não só os locais onde os corpos foram colocados mas também terem visto um objeto em forma de ovo parecido com uma cápsula do tamanho de um automóvel e outros descreveram locais onde encontraram restos espalhados tudo isso foi relatado os materiais guardados neste hangar foram levados a Fort Worth em um avião que saiu deste centro de operações o primeiro voo que transportou restos reais do local do acidente chegou através deste prédio vários homens carregaram caixas abertas com os restos e atravessaram o corredor até onde havia um B-29 estacionado que chamavam de Davis Trail neste local totalmente restrito chegou então o vice-governador do Novo México Joseph Montoya que observou os seres recuperados pelo exército dos Estados Unidos ele estava tão angustiado tão surpreso e depois ele descreveu que o levaram ao hangar e o mostraram o que ele pensou que eram crianças ele ficou espantado com tudo aquilo e chamou imediatamente seus colegas para que os recolhessem e depois do acontecido ele sempre os advertia dizendo que se repetisse o que eles haviam contado ele iria negar e ele também advertia que não podia evitar que o FBI ou o governo fizesse alguma coisa a eles então foi só depois da morte dele que finalmente começaram a confiar em nós e repetir o que disseram originalmente para eles que aquelas coisas não eram humanas graças ao trabalho de Don Schmidt e Tom Corey foi possível encontrar testemunhas que presenciaram o que aconteceu tanto no hangar quanto no hospital e a transferência dos corpos até a base militar de Patterson as testemunhas decidiram falar antes de morrer e deixar assim seus testemunhos para a história uma das primeiras testemunhas Eli Benjamin contou como eles foram chamados e designados a vigiar aquele hangar e como um grupo de guardas transportava alguns corpos e foi aí que um dos policiais militares pisou em um dos lençóis e viu a criatura se mexer seus olhos se abriram e ele pôde ver claramente que não era humano ele fica muito emocionado quando fala sobre isso porque não consegue esquecer daquele rosto estava claro para ele que era um ser que não era deste planeta hoje o hospital militar de Roswell não existe mais porém há mais de sete décadas trabalhavam aqui médicos e enfermeiras que foram testemunhas do que as ambulâncias transportavam pacientes fora do comum há ainda quem descreva que e no local do acidente alguns tinham os corpos queimados e os outros feridos mas estavam bem tranquilos pareciam muito serenos antes de morrer e o que sobreviveu disseram que ele foi caminhando sozinho e levado em uma maca uma testemunha chamada Miriam Bash ficou surpresa porque pensou que eram crianças e essa foi uma imagem que a acompanhou e ficou com ela pelo resto de sua vida no hospital militar foram feitas ligações para a única funerária de Roswell propriedade de Glenn Ballard o proprietário não entendeu os pedidos incomuns que o exército o fez quando pediram que ele se dirigisse ao hospital a história do Glenn foi que a princípio as ligações eram para saber a disponibilidade de caixões de tamanho infantil eles perguntaram se tinham caixões para crianças e até aí tudo bem era uma coisa normal mas depois ele recebeu outras ligações perguntando quais produtos químicos poderiam ser usados para a preservação de tecidos e fluidos corporais principalmente aqueles que ficaram expostos aos elementos por muitos dias e então quando ele foi abordado pelos militares eles falaram que o apagariam da terra se ele não ficasse de boca fechada ele foi ameaçado e teve que se calar a seguir voltaremos ao local exato da queda do objeto onde iremos descobrir como um grupo de investigadores e jornalistas de diversos países recebeu permissão para escavar e buscar pelos restos da nave que colidiu perto de Roswell em 1947 Donald Schmidt nos chamou para voltar ao local exato onde Mark Brazel encontrou os restos do que parecia do que parecia uma nave de outro planeta em um rancho localizado a mais de 100 quilômetros a noroeste de Roswell depois de conseguir uma permissão especial do proprietário nos juntamos a um grupo de investigadores de diferentes lugares do mundo em busca de possíveis restos da nave que caiu em Roswell em 1947 mesmo depois de sete décadas o grupo tem a esperança de encontrar algum fragmento que tenha escapado dos olhos dos militares do exército norte-americano quando os militares chegaram aqui eles ficaram na propriedade por vários dias caminhavam ombro a ombro e se encontrassem em algo que fosse relacionado a queda eles recolhiam e não vieram apenas uma vez vieram várias vezes depois depois de chover voltaram novamente nem a chuva os impediu então fizeram uma busca minuciosa desta região até a estrada uma infinidade de transportes com vários soldados esse é o local de escavação do famoso digging que estão fazendo aqui bem perto de Roswell a uns 100 quilômetros de distância entre Corona e Roswell a propriedade administrada por Mark Brasel teve sua área minuciosamente dividida em quadrados como é feito em escavações arqueológicas com a finalidade de não repetir a busca em cada um destes quadros de terreno para ver se encontram algum fragmento em 1947 o objeto veio nesta direção do noroeste ao sudoeste bateu daquele lado da colina que temos ali caindo ali mesmo naquela área e deslizando por uns 150 metros abrindo um buraco na superfície ela decolou novamente e caiu a 50 metros daqui em direção a Roswell este é o local onde os soldados procuraram de joelhos com os braços entrelaçados daqui até lá as ordens eram de colher qualquer coisa que não parecesse natural porque como pode ver aqui venta bastante e aquele tipo de material era muito leve e voou para todo lado os escombros ficaram aqui por cinco dias até serem recuperados encontrar alguma coisa aqui vai ser como procurar uma agulha num palheiro como sempre os militares tinham certeza de que recuperaram tudo nesta área em que fazemos a busca ocorreu uma erosão nas últimas sete décadas e as alterações naturais durante esse tempo foram muitas os restos podem ter se espalhado por mais de 60 metros o que sugere que houve uma explosão antes de cair no solo por isso nós decidimos focar nesta área em particular as chances são boas felizmente até agora foi encontrado um objeto que será analisado e averiguado trata-se de um material fabricado artificialmente e que pode ter sido produzido na terra mas pode ser uma das provas que sustenta ainda mais o caso de Roswell esse objeto é muito reluzente ele possui consistência e cor similares nos dois lados estamos muito entusiasmados com o simples fato de que não deveria ter nada aqui mas até ser analisado nós não sabemos se realmente se trata de uma coisa extraordinária a seguir apresentaremos os testemunhos dos familiares que ouviram de seus pais em seu leito de morte o que realmente aconteceu e outros testemunhos que confirmam que o caso é real e foi ocultado por mais de 70 anos Donald Schmidt e Tom Carey entrevistaram mais de 150 testemunhas diretas e mais de 600 indiretas muitas delas ouviram o testemunho de seus familiares no leito de morte todas essas pessoas descrevem exatamente o mesmo incidente e a minha conclusão é que eu estou 99% convencido infelizmente muitas das testemunhas já faleceram as pessoas que decidiram falar já são de mais idade e o fizeram porque não querem levar este segredo para o túmulo e querem que fique para a história meu pai foi um dos soldados encarregados de recolher os corpos dos alienígenas ele contou para mim e para minha irmã que o governo cuidou de encobrir tudo o que realmente aconteceu ele disse que não foi uma história fictícia e que não era um balão meteorológico ele disse que foi uma colisão e que quando chegaram ao local viram uma nave circular com três corpos tinham cabeças grandes e pelo menos um deles estava vivo antes de ser transportado para a base outro caso similar foi a de Carlin Green seu pai ocupava o cargo mais alto nas forças aéreas dos Estados Unidos duas semanas antes de morrer ele contou o segredo que guardou por mais de três décadas enquanto se preparavam para colocá-lo na maca para levá-lo ele me disse bebê ele sempre me chamou de bebê ele disse filha não deixe que ninguém te diga que esse acidente não aconteceu ele disse aconteceu eu estava lá eu vi o local do acidente eu vi aquela nave espacial e vi as cinzas eu fiquei ao lado dele e disse papai eu te amo muito e nós nos veremos em breve outra testemunha que quando o jovem trabalhou no comando aéreo estratégico das forças armadas dos Estados Unidos e teve acesso a um documento secreto de Roswell que acreditou a princípio ser falso e não teve interesse de ler décadas depois ele mudaria de opinião havia algumas fotos que mostravam três ETs mortos e dois em pé aparentemente vivos não tinha como saber só vi as fotos deles caídos no chão e sendo sincero me arrependo de não ter lido o documento inteiro devia ter muita coisa com certeza devia ter muita coisa interessante ali então eu me arrependo profundamente disso e hoje acredito piamente que o disco existiu eu vi fotos da nave destruída mas não dava para determinar se era a parte frontal traseira ou lateral eu parei de chamar de disco voador porque na verdade aquilo que eu vi não era apenas um disco voador aquilo era uma nave espacial algumas das outras testemunhas e suas famílias foram ameaçadas como foi o caso de Frank Rowe ainda uma criança em 1947 e cujo pai era o chefe dos bombeiros que esteve presente no local da queda provavelmente foi um caso de lugar errado na hora errada eu estava nos bombeiros porque tinha que ir ao médico se não com certeza não estaria presente quando um policial civil chegou com um pedaço do material os bombeiros mexeram nele e quando terminaram eu pude ficar com ele durante um bom tempo eu segurava com a mão e depois deixava cair e quando batia na mesa ficava totalmente reto não ficava enrugado não fazia barulho era bem leve parecia que estava segurando o ar com a mão alguns dias depois o militar bateu em sua casa ameaçando a sua família primeiro ele tentou me convencer de que eu não sabia de nada não tinha visto nada até que ele me disse temos dois campos de concentração da segunda guerra mundial um ao sul e outro chamado Orchard Park se isso não é o suficiente para convencer vocês de que não podem falar sobre isso nós podemos matá-los aqui é um grande deserto ninguém encontraria os corpos e nunca descobririam o que aconteceu então prometi que não contaria meu pai achou que estava respondendo a uma queda de avião mas quando chegaram ao local encontraram uma coisa incrível um disco voador com um tripulante vivo caminhando e dois que já estavam em sacos para cadáveres o que estava caminhando falou dentro da cabeça deles e todos escutaram a mesma coisa aquilo era telepatia mas o meu pai não sabia e ele disse não queremos fazer mal a ninguém não há nada que possam fazer para nos ajudar e foi quando os militares chegaram e ordenaram que fossem embora e foi o que eles fizeram eles foram embora Frank Rowe faleceu em 25 de julho de 2017 ela foi a última testemunha a garantir ter colocado as mãos em uma das peças da nave de Roswell porém seus testemunhos e seus registros ficarão para a história sem dúvida o estado do Novo México local das culturas mais antigas da União Americana e testemunha da primeira detonação nuclear é um lugar muito especial ao longo desta investigação juntamos as peças deste extraordinário quebra-cabeças e compreendemos o estado mental daqueles que eram encarregados da segurança nacional entre 1945 e 1948 e sua preocupação com a aparição de seres muito superiores tecnologicamente que rondavam as proximidades da base militar mais estratégica e importante do mundo também testemunhamos a forma sistemática com a qual as campanhas de desinformação sumiram com evidências e calaram testemunhas se tratava de uma verdadeira ameaça a segurança nacional o silêncio precisava ser mantido a qualquer custo até o bairro do mundo Legenda Adriana Zanotto